Olá, meu nome é André Menezes, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal de cinematografia. E hoje eu quero dar uma dica para vocês sobre a questão do seu PC, sobre a questão de informática. Mas André, o que tem isso a ver com cinematografia? Você não usa o seu PC para editar os seus vídeos? Você não usa o seu PC e o software para você editar suas fotos? Pois bem, esse computador que eu estou usando é um computador antigo. Já falei aqui que eu quero mostrar que dá para se fazer muitas coisas com computador antigo. É um ATLON 2, dois núcleos, o modelo dele é o modelo 270, dá 3.4 GHz. Dois núcleos, 4 GB de memória. E eu tenho uma placa de vídeo, uma GTX 750 Ti. Beleza, e eu estou fazendo os meus vídeos. Tem os seus limites? Tem, tem os seus travamentos, tem muita coisa aqui que eu não posso fazer, porque tem pouco poder de processamento. Mas aconteceu uma coisa, eu fazendo o teste aqui, fazia um tempão que eu não mexia no Photoshop, eu tenho um Photoshop Piratex aqui, Photoshop 2014. Aí eu instalei ele aqui para me lembrar como é que era que fazia os negócios, que eu instalei o Gimp também, que eu estou falando sobre o Gimp, e fazendo comparações. Para minha surpresa, quando eu abri o programa Photoshop, ele abriu, quando eu fui abrir um filtro, um filtro, apareceu a seguinte mensagem, não é possível abrir para o seu computador, tem pouca memória. Eu falei, caramba, olha, eu mexo com o computador desde 2002, nunca tinha visto uma mensagem como essa. Falta de memória? Eu falei, caramba, aí eu desinstalei o programa, instalei o Gimp, instalei outros que funcionaram. A lógica seria funcionar um pouco lento, mas funcionar. Aí eu pensei, falei, poxa vida, vou ter que gastar dinheiro com memória. Aí eu falei, não vou comprar, não vou comprar, acabei rapando o cofrinho daqui, só estou com 50 reais. Aí eu fui lá, comprei dois pentes de memória de 4GB cada um para dar 8. O meu PC, e isso é muito importante quando você for comprar memória, saber qual é o limite máximo do seu PC. O meu é antigo essa placa daqui, é de 2010, se eu não me engano, é mais para trás ainda. Então, essa placa daqui só suporta 8GB, 4GB por slot, não mais. Eu ia comprar um pente só de 4GB e colocar ali, né? Aí eu fui ver, não suporta. Então, você tem que saber antes de comprar memória para o seu computador. Fiz esse esforço para poder instalar o programa e abrir as coisas. Quando eu botei, eu percebi que muitos outros programas, de fato, começaram a abrir um pouco mais rápido. Que tem memória mais sobrando, eu posso abrir mais programas. Talvez até nas gravações aqui com a área de trabalho, com eu aparecendo no cantinho, talvez agora não trave. Então, nós vemos que nesse primeiro vídeo eu já começo dando essa informação, tá? Memória mínima, 4GB. Mínima. Algumas coisas podem travar como aconteceu comigo. Pode. Vai ficar devagar, mas vai funcionar. Fiz até agora, estou fazendo um vídeo pra caramba nesse computador. Memória legal, 8GB. Memória top, né? Vamos dizer assim, top 1, 16GB. Top 2 é daí pra cima. Top, 16GB. Mas 8GB tá ótimo. Você não vai ver esse problema de, pelo menos, se você não tiver um super hiper programa, né? Pra consumir toda essa memória, né? No meu outro computador, que é um feno, tá com 8GB. E eu abro tudo, não tem problema. Tem esse aqui, a diferença, por ser um pouco mais lento, porque o processador é bem mais lento. Lá é 6 núcleos, aqui é 2 núcleos. Lá é um feno, aqui é um mátulo. Ok? Muito bem. Agora vamos à dica. Eu vou te explicar disso aqui, porque eu não queria pular essa parte, tá? Pra você que vai estar pensando em expandir a sua memória. Vale a pena eu colocar 8? Vale. Vale sim. 16 não é necessário. Não, não é necessário. Se você já estava usando com 4, não é o 16 que vai transformar o seu computador num carro de corrida. Não é. Você vai sair do Fusca pra um carrinho melhor. Tá entendendo? 8GB tá ótimo. Mas agora vem a dica. Cuidado ao comprar a sua memória. Primeiro. Sempre, de preferência, de preferência, compre memória box. Obrigado aí. Depois o Claudio estiver vendo, o meu irmão Claudio aqui do outro bairro, né? Falta aí pra quem não se fala. De repente tá vendo esse meu vídeo aí. Deus abençoe. Ele mesmo já falou isso comigo. André, não compra memória OIM. Por quê? Ela é ruim, não. É a mesma memória, só que vem tudo solto. Os caras botam a mão. Testa aí num computador. Eu testo e enfia lá de volta pra vender. Vende como memória bala, zero. E às vezes já tava testando o computador. Fica tirando, botando. Pode causar um dano. Ok? A memória tem que ser box. Mas o que eu fiz? Então eu procurei aqui ontem e procurei aqui, né? No Boa Dica. Boa Dica. Memória box. Não vou dizer o nome da loja, porque essa não é a minha intenção. Infelizmente, tomem cuidado. Os lojistas estão querendo passar a perna na gente mesmo, tá? Aí eu procurei pro box. Aí eu encontrei lá. Paint de 4GB da Kingston. Velocidade 1.666. 4GB, 115 reais. Eu falei, opa, 2,230. Vou lá. E é box. Cheguei lá. O cara foi. Apagou. Veio ele com a memória dentro de um saquinho plástico. Eu falei, opa, opa, pera aí. Aqui no anúncio tá falando box. Eu peguei o anúncio que imprimi e gostei pra ele aqui, ó. Box. Ah, aí foi lá dentro. Aí foi. E ele demorou demais pro meu gosto. Aí voltou. Aí voltou com a memória assim na mão. Ela falou, deixa eu ver aqui, por favor. Quando eu peguei, foi isso que ele me deu. O André, isso é box? Pra quem tá acostumado a comprar memória, sabe que isso aqui não é box. Como não é box? Tá dentro da caixa? Cadê o lacre? Você tá vendo o lacre? Você tá vendo alguma etiqueta da Kingston? Tá vendo o papel da Kingston? Vou mostrar pra vocês agora, ó. Essa aqui é a memória do meu... HyperX. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Kingston, lacrada lá. Olha dentro. Ainda tá aqui dentro guardado, ó. Olha aqui o papelzinho que vem por dentro. Essa também é Kingston. De 1 giga só. 1 giga. Olha o lacre. Ela vem lacrada. Ninguém botou a mão. Ela saiu da fábrica fechada. O cara fez isso. Aí eu falei, pera aí. Olha o... Olha. Eu falei, pera aí. Essa memória... Isso não é box. Você foi lá dentro e botou dentro de uma caixa. Aí ele ficou bem assim. Olha só, hein. Eu falei, cara... E o detalhe, detalhe. Presta bem atenção. Eu tava falando com ele quando ele trouxe no plástico. Não, 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 não. Eu quero box. Porque essas memórias, bota a mão. Eu quero não ter problema. Ele teve a ousadia de ir lá dentro, tirar do saquinho, enfiar no saquinho e querer... Olha outras palavras. Tu é trouxa mesmo? Eu me segurei. Porque eu ia... E aí quando eu abro, quando eu me estouro, eu me estouro. Aí ainda a outra funcionária... Não, senhor. A gente tem que abrir pra botar a etiqueta. Aí vocês têm que abrir na frente do cliente. Quando eu compro isso aqui lacrado e tenho que botar, eles falam mesmo. Vou abrir aqui pra botar a etiqueta, tá, senhor? Aí ele abre e nem toca na memória. Bota a etiqueta. Nem toca. Toma. É assim que tem que ser. Se o cara fizer diferente com essa conversa fiada de que ele abriu pra examinar, tá? Tem lógica que fala assim. Não! A caixa vem lacrada do processo. Essa caixa está aberta. Não é que a gente abre pra examinar a pinagem. Não, não. Fala negativo. Eu quero um lacrado. Lacrado. Então, eu cheguei e era o suficiente pra eu chegar pra ele e dizer assim. Olha, me dá meu dinheiro de volta. Porque presta atenção no vendedor. Se ele tem a ousadia de pegar a memória e tá num saco. O cliente reclamar com ele. Ele ir lá dentro. Tirar do saco. Botar aqui dentro. Tem que tentar empurrar isso aqui pro cliente. Como se fosse um box. No mínimo, ele tá chamando o cliente de quê? De otário. De trouxa. Eu falei com ele. Ele falou assim. Olha, não gostei do que é... Eu podia ter exigido. Me dá meu dinheiro de volta. Eu podia. Mas eu... Como eu sei que essas memórias são boas, tá entendendo? Mas corre esse risco. Primeira coisa que eu fui chegar aqui em casa foi enfiar aqui e testar o programa usando um programa main test. Isso já aconteceu. Lembra que eu contei o ano passado? Que eu comprei um HD de notebook. O meu tava com 3.500 horas. Tava falhando. Eu falei. Vou comprar um novo. Comprei na loja. A mulher me empurrou. Quando eu cheguei em casa tinha 5.500 horas. Fui lá pra voltar. E ela teve a ousadia de dizer. Não. É OIM. Onde é que tava escrito que é novo? Eu olhei pra cara da mulher e assim. Senhora. Essa senhora coloca que é usado. Ninguém compra seu HD. Que história é essa? Tá entendendo a cara de pau. Então o que é que eu faço, André? Uma vez que você escolher. Você já chega dizendo assim. Olha. É zero bala. E é box, né? Eu quero ver abrir na minha frente. Tá? Se não for de outra maneira. Se for riscar. Falar só. Vou chegar em casa. E vou usar o programa main test. Ou vou usar o programa do Windows. Que depois eu vou ensinar pra vocês em outro vídeo. Tá? Como usar o programa do Windows pra examinar essa memória. Se tiver problema. Eu quero. Vou trazer de volta. Aí eu peguei. No caso do HD, né? Eu entreguei o HD. Eu já contei isso aqui. Ela só quer ser de volta. Claro, senhora. Eu sou fotógrafo. Eu tô comprando um HD pra substituir. Então eu vou tirar o meu HD com 3.500 horas de uso. E vou botar um, entre aspas, novo com 5.500 horas de uso. Não faz nenhum sentido. Então, gente. Preferência HD Box. Box ou lacrado. Aquele lacrezinho que eles botam na embalagem. Tudo é furada, tá? É um saquinho que eles mesmos têm. Isso aqui, ó. Eles mesmos têm. Não tem nenhuma marca de etiqueta aqui. Tá vendo? Olha aqui. Eles não iam pegar isso aqui. Tirar a etiqueta. Tá vendo? E limpar. Dá trabalho de tirar cola. Isso aqui. Eles compram isso aqui pra enfiar aqui dentro e vender como box. Mas não é box isso. Ela veio solta. Eu já soube já com pessoas que compram memória, né? Isso aqui vem solta. Chegam milhares, assim, numa caixa de contrabando. Eles conhecem mesmo as lojas, gente. Isso é com todas as lojas. A maioria faz isso, tá? Então, chega solta. Mas o risco que você tem de estar comprando memória dessa com defeito é muito grande. Tá ok? Então, vai comprar memória? Já se... Vai comprar qualquer coisa? É zero? Tá lacrado? Não? Opa. Placa mãe. Placa mãe você compra. Ela vem lacrada. A pessoa... Aqui, ó. Vou tirar o laca aqui que eu tenho que botar a etiqueta dentro. Aí ela abre. Confere. Mostra para o cliente. Cansei de ver a pessoa abrindo lá. Já estava aberta. E já estava com a etiqueta de garantia. Quer dizer, foi para alguém e voltou. Aí eles pegam de novo e simplesmente... E você? Aí você vai ter problema e não sabe por quê. Ok? Então, ficou longo esse vídeo. Eu queria fazer um vídeo bem objetivo. Mas eu tinha que explicar detalhe por detalhe. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o main test. Vou falar sobre o programa de teste do próprio Windows. E vou falar sobre o Crystal Info. Que é para você verificar como está o seu HD. E se você, de fato, está comprando um HD novo. Novo. Quando ele não vem no box. Na caixa que você tirou o laca da caixa. Quando você tira da caixa, está lá. Zero. Zero bytes. Zero de horas. Zero de tudo. Está lá. Zero. É assim quando você compra uma peça. Um HD que vem no box. Fora isso, esquece. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Amém.